Música Há alguns dias dessa tarde, ele levou todos os seus discípulos para a memoração entre ele. Em um dia de provocação dos seus irmãos, o dia em que o torneio seria a sacrifício. Em uma sala separada, Jesus nos discípulos se encontrará. Na partir do pão, no bebê do vinho, Jesus está partindo com eles mais um do plano de Deus e a sua última fé. Música 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 Música